Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos à quinta e última aula ao vivo do nosso curso. A gente está aguardando ainda a Maria Vitória entrar. Ela não está no Brasil, então não sei se houve alguma confusão de fuso horário. Eu falei com ela várias vezes hoje durante o dia, mas infelizmente agora ela não conectou, então suponho que ela possa ter tido alguma confusão. Então, de todo modo, eu imagino que ela entre aí nos próximos minutos. Queria... Bom, como é a última aula, a gente decidiu também deixar um pouco mais informal e mais aberto. Então, se vocês quiserem abrir seus microfones para fazer perguntas, para falar, para interagir com a gente, seria legal. A gente pode começar falando desse último módulo, que é o assunto da semana, de LAI. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham conseguido atravessar por todas as aulas e todos os módulos no tempo aqui que a gente propôs de cinco semanas. Quem conseguiu chegar até o final, espero que tenha comemorado, junto com a Maria Vitória, ali no final do curso. Enfim, eu acho que é um curso bem intenso mesmo. Onde a gente tentou passar o máximo de conteúdo, mas que fizesse que fosse possível acompanhar e tudo. Então, vamos lá. Falando sobre LAI especificamente, alguém chegou a fazer algum pedido a partir de todas as dicas que a Maria Vitória deu no quinto módulo, ali do pedido 1010 e todos aqueles detalhes, alguém chegou a fazer? Se alguém quiser compartilhar ou algum outro pedido que tenha feito também ao longo da carreira? Enfim, outro tipo de atuação para a gente conversar um pouco sobre lei de acesso. Se alguém quiser falar, fiquem à vontade aí para abrir os microfones. Não me deixem só falando aqui, por favor, que não seja um monólogo, pessoal. É, pessoal, eu ia também, boa noite para todo mundo, e incentivar que vocês compartilhassem as experiências, até para a gente ter uma ideia de como funciona na cidade, no estado de vocês, porque aí a ideia é que vocês relatem um pouquinho, né, se já elaboraram, se já fizeram ao longo do tempo, né, que nos digam mais ou menos para que órgão, né, para que esfera vocês fizeram esse pedido. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem alguns órgãos que pedem que a gente anexe ainda um documento de identidade, né, não é proibido, enfim, mas de alguma forma pode fazer com que as pessoas fiquem um pouco na dúvida, assim, será que devo fazer, será que não devo, porque parece uma forma de marcar as pessoas, né, não são todos os órgãos que fazem isso, mas aconteceu com o pedido que eu fiz na Assembleia Legislativa no ano passado, ou alguma coisa assim. Então, assim, aproveitem para contar um pouquinho sobre a realidade de vocês, e, às vezes, a gente sabe que também em outros municípios, né, tem algumas coisas meio absurdas que acontecem, ou em cidades menores as pessoas se sentem um pouco constrangidas, às vezes, em pedir. Então, relatem para a gente qual é a situação de vocês, né, se já estão fazendo, já estão produzindo, ou já fizeram, qual foi o retorno, se tiveram que recorrer ou não, se foi fácil, né, é super importante e, enfim, e essa também, como é a última aula ao vivo, né, na sexta a gente vai ter o debate, o debate para ter uns casos inspiradores, de exemplo, né, a gente já reforça o convite a todos e todas para sexta-feira às 19, mas seria legal, então, já ouvir de vocês, né, é um espaço para abrir a câmera, abrir o microfone, porque a gente sabe que nem todo mundo gosta da opção do chat, às vezes, né, ou se expressa melhor falando, então essa é a oportunidade também para fazer isso, né, e para ter aí uma troca entre os colegas. Então, dado o recado, como o Juan falou, não nos deixem aqui sozinhos, né, acho que é um momento bem legal para diálogo, assim, falando como jornalista, né, como colega de vocês, então aproveita. Bom, o Márcio está de oposição, vai lá. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, sim. É porque eu vou só deixar a câmera fechada, estou um pouco desprevenido, assim, mas estou muita vontade. É o seguinte, eu sou jornalista concursado, como jornalista, em uma prefeitura aqui da Grande Vitória, né, então eu tive uma experiência, digamos, usei a LAI para pegar uma informação que, digamos, estaria na outra, na sala ao lado, que foi ver quanto é que a prefeitura tinha gastado com uma propaganda de TV, porque, assim, é um assunto que me interessa muito, o gasto público com publicidade, né, são recursos na casa de milhões, né, e a sociedade não sabe disso, e, obviamente, os meios de comunicação não abordam essa questão, porque eles vivem disso, os grandes meios, né. Então, eu consegui, eu tive êxito, mas eles deram o prazo de 20 dias, aí depois esperaram mais um pouco, e me deram a informação. Eu pedi sobre um vídeo, exclusivamente sobre um vídeo, me identifiquei, eu não sabia ainda, não conhecia aquela ferramenta do Openology, né, que eu vou usar, pretendo usar em breve, que, tipo, terceiriza, né, blinda a pessoa, e me deram a informação. Mas, é, acho que menos de uma semana depois da informação chegar a mim, me mandaram para outra secretaria, assim, longe, assim, puf, me transferiram, né, então, ou seja, eu tive retaliações, né, então, essa foi a experiência que eu tive, de usar lá, e funcionou, tive a informação que eu quis, eu acho que na época eu já tinha um pouquinho uma noção, isso foi em 2016, eu já tinha uma noção, mais ou menos, que eu teria que especificar, não detalhar, eu falei qual propaganda que era, que passou em qual emissora, em qual dia, e eu pedi o custo da produção e da veiculação, então, eu detalhei um pouquinho, e tive êxito, e tive, e sofri represálias também. Então, é isso, a experiência que eu tenho é essa, e sobre, agora no curso, eu não fiz um pedido, porque eu imaginei que não daria tempo, mas eu formulei um pedido aqui, que depois eu quero deixar aí para o pessoal avaliar, e mais uma vez adianto, que envolve publicidade e órgão público. Então, é isso, minha contribuição por enquanto, vou fechar aqui o microfone. Legal, Marcos, obrigado, e lamento aí a retaliação que você sofreu, enfim, se você depois quiser deixar o colar ali no chat, acho que se não for muito extenso, dá para a gente dar uma olhada rápida, e opinar sobre esse pedido que você formulou, e ainda não enviou, acho que a gente consegue dar uma lida, que é um pouco a ideia aqui da... Vou botar aqui no chat, vou botar aqui. Beleza, ótimo. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma experiência? Talvez o Matheus, ele colocou um recadinho ali no chat, ele falou que, percebe que a lei tem uma aceitação em cumprimento diferente conforme o local, municípios menores têm mais dificuldade em cumprir, e sim, pode ser um empecilho para o jornalismo no interior, talvez ele queira... Não sei, Matheus, como é que está a situação aí, mas se quiser, puder abrir o microfone, não necessariamente a câmera. Boa noite. Tudo bom? Vamos, Matheus, boa noite. Boa noite. Também não vou abrir a câmera, assim como o Marcos, eu fui pego desprevenido com essa possibilidade. Não, é só mais um comentário mesmo, que odeio deixar as pessoas no vácuo nessas reuniões, em vídeo. Eu trabalhei como jornalista aqui em Jaú, no interior de São Paulo, no jornal por seis anos, o jornal fechou. Mas nesse período, eu fiz bastante pedido de lá, bastante reportagem via lei de acesso. O primeiro ponto é que, quando eu comecei a trabalhar no jornal, em 2013, a lei já existia no nível federal, mas ela ainda não estava regulamentada no nível municipal. Jaú tem 150 mil habitantes hoje. Então, até a lei ser regulamentada no nível municipal, foi uma luta, sabe? A gente teve que fazer várias matérias, pressionando, porque, como vocês sabem, a lei federal prevê essa regulamentação. Então, até sair a regulamentação na cidade, foram vários anos, e também muito tempo até essa lei ser aperfeiçoada e começar a funcionar. E Jaú, assim, não, é uma cidade minúscula, né? E mesmo nas cidades pequenas, aquelas que não são isentas, lá de algumas obrigações da lei de acesso, às vezes é muito difícil, né, você conseguir informação. Tem prefeitura que não tem nem programador, não tem condição mínima para buscar um dado um pouco mais detalhado que você queira, né? Mas, assim como a Maria Vitória falou nas aulas dela, tem em algumas esferas do Estado, né? E já está mais fácil, né? Ela deu o exemplo do Estado de São Paulo, que realmente parece que funciona melhor, né? Da prefeitura e tal. Então, são esses os comentários mesmo. Opa, estava no mudo aqui. Legal, Matheus. Obrigado pelo depoimento. Em relação a esse... Isso é um problema real, né? Que o pessoal do interior, às vezes, não tem pessoal mesmo, né? As prefeituras do interior não tem pessoal que possa... Não tem gente para responder, enfim, não tem estrutura, isso não está estruturado. Uma dica que eu dou nesse sentido é que aí vale para lá, mas vale para qualquer outro dado que possa ser obtido. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 417 municípios no Estado, né? E a grande maioria das prefeituras não tem um sistema de transparência, os dados não estão disponibilizados no site, né? Então, não tem aquela transparência ativa. E aí... Mas, às vezes, tem órgãos, por exemplo, aqui na Bahia tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que é o TCM, e todas as prefeituras são obrigadas a dar os dados para o TCM. Então, o próprio TCM, ele abre os dados. Então, no caso aqui, o TCM abre, né? Ele tem um sistema onde você pode, por exemplo, ver a folha de pessoal de qualquer prefeitura do interior da Bahia, o capital mesmo, enfim, você tem todos esses dados. Mas mesmo que ele não... Ainda que ele não abrisse, né? Eventualmente, algum órgão que reúna esses dados em outros estados, talvez não abra esses dados. Mas vocês sabem que se tem um órgão que ele compila esses dados de alguma maneira, ele recolhe esses dados de alguma maneira, centraliza, também vale a pena apelar a esse órgão, seja exigindo aí uma transparência ativa ou fazendo pedidos via Lai para esse órgão, porque pela lei o órgão, ele é obrigado a fornecer o dado, seja ele o produtor do dado, seja ele... Se ele tem o dado de alguma maneira, né? Se ele... Não lembro agora o termo que está lá na lei, mas se ele é... Estou tentando lembrar o termo. Não lembro. Enfim, se ele tem o dado, ele é obrigado a fornecer o dado. Então, é uma dica aí para quem está nessa batalha aí no interior, porque sempre é bem complicada mesmo. Estou vendo aqui que o Marcos compartilhou. Mas alguém, gente, quer falar antes da gente dar uma olhada aqui no pedido do Marcos? Alguém quer compartilhar alguma experiência que tenha tido com o Lai? Pessoal, para quem chegou depois, é isso. A gente está aproveitando esse momento para conversar um pouco sobre pedidos que vocês fizeram, que estão elaborando agora, depois das aulas ou já fizeram em algum outro momento da carreira, até para a gente perceber as diferenças locais, regionais. Então, é uma oportunidade também de ligar a câmera, o microfone, conversar um pouquinho e fazer essa troca com os colegas. Eu vou dar um exemplo porque eu fui repórter de interior também. E aí, lá... Ah, lá é de 2011, mas eu entrei em vigor em 2012. E eu lembro, na época eu estava em redação no interior do Rio Grande do Sul. E aí, eu também fiz matéria sobre a LAE, né? E aí, claro, no Rio Grande do Sul também. A gente tem 497 municípios, muitos deles são municípios minúsculos e não precisam cumprir algumas determinações em relação à transparência, não precisam ter aquele lugar físico para receber os pedidos também via lei de acesso. Mas a gente já ficava sempre muito de olho, assim, no que iria acontecer e nas nossas possibilidades. E aí, eu lembro de ter feito matéria sobre isso. E aqui, a gente tem também o Tribunal de Contas do Estado, no Rio Grande do Sul, que é isso. Os municípios têm que prestar contas e eles mandam informações para lá, né? Prefeituras e câmaras. Então, também é uma estratégia aí para quem não consegue obter informação direto com os municípios. E a Larissa ligou a câmera. Eu acho que ela pode contribuir com a gente. Você falou em interior do Rio Grande do Sul e eu estou bem no interior do Rio Grande do Sul, que é em São Borges, aqui na fronteira oeste. E eu estou tendo justamente esse problema, assim. Claro, eu não... Por isso, eu me formei em 2019, então, eu sou nova. Eu tinha errado sobre o interior. e eu acabei pedindo para a coordenadoria regional, né? E total de zero. Tem uma dificuldade do interior um pouco reconhecer e ter espaço, por exemplo, a maioria dos portais que não têm dados abertos ou são super desatualizados. Aqui em São Borges, a última vez que foi atualizado os contos municípios, sei lá, foi em 2017. E a LAI, eu acho que acionando a LAI, e acho que começando a fazer esses pedidos por lá e aqui nesses municípios, talvez comece esse movimento, né, dos jornalistas, a cultura do acesso à informação. Justamente por isso, o interior é justamente... Aqui tem pouquíssima cobertura jornalística mesmo de dados, então, já tem esse problema. Mas a dificuldade é que estou indo e fazer umas pautas diferentes e acaba atrasando um monte, assim, as pautas. Legal, Larissa. O que eu posso... Não sei se serve de consolo, não é exclusivo de interior. Aqui mesmo em Salvador, por exemplo, há dois anos, em 2018, eu tive uma experiência com a Secretaria de Segurança Pública que a gente requisitou dados de... Eram dados simples de homicídios, e tive, depois de negativas, eu já nem lembro mais da cronologia para compartilhar com vocês exatamente, teria que recuperar isso, mas foi assim... Primeiro eles negaram, depois mandaram em PDF o dado agregado, a gente tinha pedido desagregado, e aí estouraram prazo, enfim, depois de cumprir todos os recursos internos mesmo, a gente assinou o Ministério Público. E aí, nesse ínterim, no momento que a gente acionou o Ministério Público, acho que na semana seguinte, ou dez dias depois, o Ministério Público nos avisou que tinha entrado em contato com a Secretaria, pedindo explicações de por que o pedido não estava sendo atendido, e aí a Secretaria nos atendeu. Nos atendeu pelo pedido, não como resposta ao Ministério Público, mas finalmente acabou nos enviando o pedido. Eu não posso afirmar categoricamente que tenha sido por conta da pressão do Ministério Público, ou se foi uma coincidência de datas apenas, o Ministério Público pressionar e a gente receber a resposta. Mas o fato é que a gente recebeu, e o fato é que o Ministério Público efetivamente também se mobilizou pra fazer a LAI ser cumprida. Então, eu estava pedindo dados de Salvador, que é uma capital, enfim, das maiores capitais do Brasil, inclusive, e também tem esse tipo de problema. Então, isso é uma outra dica também. Embora seja o último recurso, depois que você já venceu todos os recursos da lei mesmo, dos órgãos a quem você está solicitando, você tem o primeiro recurso, você tem o segundo recurso, depois você pode ir pra comissão. No caso federal, você tem a comissão. Aí tem que ver no Rio Grande do Sul como é que é. Aqui tem uma comissão também, mas ela se reúne, aqui na Bahia, eu acho que ela se reúne a cada dois meses. Então, também é algo demorado. A comissão que vai analisar os pedidos que não foram atendidos. Então, você tem que ter um pouco de paciência pra vencer todos esses recursos e aí acionar o Ministério Público, mas, assim, ainda assim, tem essa última cartada que você pode fazer e que vai ajudar a fazer a pressão. Eu estou dizendo assim, o daqui funcionou, realmente se mobilizou pra fazer a LAI ser cumprida, né? Então, enfim, é só isso, assim, não é uma exclusividade de municípios de interior e vale a pena ir até o fim, né? Assim, pra ter seu pedido atendido. É, eu entendo, assim, o que a Larissa falou pela experiência que eu também tive, que, claro, o que é, assim, super característico de interior mesmo e que acaba acontecendo é, por exemplo, a gente receber muito release de prefeitura, né? Nas redações. E aí, o que acontece, né? Pra tapar aquele buraco ali no jornal, especialmente se é jornal impresso, né? O que a gente pega? Ah, não, tá faltando uma notinha ali, vamos pegar esse release e colocar, né? E, às vezes, é isso, não passa bem por uma análise muito criteriosa, né? Algo muito crítico, porque, enfim, é o que a gente recebe. E aí, tem várias questões de constrangimento organizacional, né? Aquela coisa da prefeitura apoiar o veículo, né? Então, a gente tem, tem, sim, algumas dificuldades que eu acho que ficam mais evidentes no jornalismo local e regional, mas a gente sempre pode dar um jeito de contornar isso, né? Até uma coisa, assim, que, por exemplo, uma iniciativa que o pessoal de Porto Alegre tem feito aqui, né? Porto Alegre e o Grande do Sul é criar do newsletter pra falar de jornalismo local e regional, que eu acho que é uma coisa que funciona, né? Porque aí se busca formas de financiamento e apoiadores fora desses lugares mais tradicionais que o jornalismo geralmente busca, né? E se ocupa. E aí, de vez em quando, também, outra dica, assim, pensando em financiamento e tudo mais, é justamente ficar de olho em editais do Google, por exemplo, e outras organizações que, de alguma forma, podem ajudar, né? Podem contribuir pra financiamento. Eu vi que a Maria Vitória tá aí, tá entre nós. Gente... Ô, Maria Vitória, boa noite. Eu tô ficando maluca com esses fuso horários. O Google mudou a agenda pra outro fuso horário e aí eu calculei errado. Eu peço mil desculpas pra vocês. Eu nem sei como... Como falar. Não, fique tranquilo. A gente tá aqui... Várias pessoas já deram seus depoimentos de como estão vivendo e enfrentando a LAI em seus municípios, né? Então, o Marcos já até compartilhou um pedido que ele ainda não protocolou, mas que ele fez. Eu não sei se você consegue ver o chat que já rolou aqui. Mas, enfim, aí ele botou no chat, se você quiser dar uma olhada. A Larissa tava falando sobre problemas no interior. Ela tá no interior do Rio Grande do Sul, né? E também o Matheus falou antes sobre... Também ele tá em Jaú em Jaú em São Paulo e a Larissa tá em São Borja no Rio Grande do Sul e os dois compartilhando problemas parecidos, né? De que no interior as prefeituras e os órgãos às vezes não tem estrutura, é muito difícil de você conseguir... Enfim, você manda um pedido e o silêncio é total e absoluto, nem que sim, nem que não, nem que talvez, nem que um prazo, né? Sabe, assim, fica ali ao Léo. E aí a gente tava batendo um papo sobre isso, assim, se você fica à vontade aí pra assumir, se quiser dar uma olhada no... Acho que seria legal dar uma olhada aí que a gente ia passar pra isso agora, no pedido que o Marcos compartilhou no chat. Ou se também quiser dar uma dica, a gente deu as dicas que a gente podia aqui, mas se você, com a experiência toda de vocês aí da Fiquem Sabendo, podia dar umas dicas legais pra esse pessoal que tá no interior, tentando enfrentar a Lai, seria legal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Desculpa, mais uma vez. Espero que, daqui pra frente, eu consiga ajudar vocês no que for possível. E o que a gente não conseguir resolver neste momento, eu me disponibilizo pra fazer uma outra sessão por vídeo individual ou responder por e-mail. Eu deixo tudo, meu contato no chat daqui a pouquinho. e, por favor, vamos continuar de onde vocês estavam. Acho que o Marcos ia ler o pedido, não é isso? O Marcos compartilhou no chat. Você consegue ver o chat anterior? Não, né? Só as últimas mensagens. Tá. Eu vou colar de novo o pedido dele aqui pra você dar uma olhada. E aí, o pessoal também, pessoal, quem quiser também continuar compartilhando experiências, quiser falar, fique à vontade, viu? A Ana, pessoal, comentou ali no chat também de uma experiência, de uma experiência dela. Se quiserem, posso ler ou se a Ana quiser também abrir o microfone e quiser contar pra gente, né? Como ficar melhor. Mas ela diz assim, que ela fala de Porto Velho, na capital de Rondônia, é jornalista em portal de notícias e ela diz que lá o cenário choca às vezes porque o governo nem sempre responde aos questionamentos via assessoria. Então, principalmente para as importagens especiais, acabam acionando a lei de acesso à informação. E aí, ela fala que sentem diariamente que algumas secretarias estaduais se fecham e as informações mais robustas só chegam via live. Ela diz que trabalha numa filiada da Globo e os colegas do Sudeste, quando precisam de dados locais, de vez em quando, mandam mensagens estarecidas, porque rolam situações de órgãos esperarem o finalzinho do finalzinho do prazo para encaminhar as respostas, quase que fazendo bica, trazendo materiais. Oi, quem mandou essa mensagem foi a... Foi a Ana. Essa foi a Ana. Oi, Ana. Bom, a gente... Bom, a gente... A nossa... Acho que a única experiência que eu tive envolvendo o seu estado foi num levantamento que a gente fez com a revista As Minas sobre violência contra a mulher. E eu até fiz um contato bem legal com a corrigidora geral do estado. E me parece que em estados menores o contato direto com a corrigidora geral do estado funciona bem tanto para pedidos do estado quanto para municípios. Claro, não sei todos, mas nesse processo eu fiz alguns bons contatos, eu posso passar os dos estados que eu tenho para vocês. E quanto a esperar até o finzinho do pedido, eu não sei se a gente se dá para dizer que seria por birra. Opa, estão lá. Certo, estamos aqui. Acho que especialmente em estados com menos recursos é de fato difícil para eles se organizarem para conseguir disponibilizar essas informações, sabe? Então, mesmo em São Paulo a gente tem ou no governo federal você tem alguns órgãos que tem médias de pedido mais rápido, em 13, 15, 17 dias e no governo federal você pode ver qual que é a média de resposta no painel da LAI, da CGU. Nos estados alguns têm esse monitoramento, outros não. E aí eu acho que, enfim, é também da nossa compreensão que é difícil de organizar para todas as informações saírem e 20 dias até que é um prazo razoável, apesar de para o jornalismo diário de fato parecer muito longo. que legal, então ela está contando que uma colega dela recorre à LAI quase semanalmente para um dos três portais locais. Então, uma coisa que eu recomendo é procurar se na sua cidade ou no seu estado tem o repositório de pedidos de lei de acesso a informação respondidos aberto. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente conseguiu o pessoal da Transparência Brasil e da Abrage conseguiram liberar a base completa de respostas e aí isso ajuda muito para quem quer fazer jornalismo diário porque você consegue se a sua colega ou estudante, por exemplo, já pediu dados sobre desmatamento em um determinado período e tem algum incêndio no momento, você consegue achar aquela resposta no mesmo dia e usar esses dados para contextualizar a sua reportagem em cima de uma hard news. Legal. Aqui tem o pedido, não sei se você chegou a ver aí, Maria Vitória, o pedido do Marcos que eu colei aí, que ele, acho que seria legal a gente passar por ele. É para eu ler o alto ou todo mundo já lê? Pode ler, pode ler, fica à vontade. Solicito as seguintes informações, o valor do contrato, inclusive com aditivos, da Prefeitura com a Agência X, o detalhamento dos serviços prestados pela Agência X nos anos 2017, 2018, 2019 e de janeiro a outubro de 2018, não sei se... Com informações referentes ao tipo, valor, data de execução e nota fiscal referente a cada serviço prestado. A solicitação deve conter também os serviços prestados por outras empresas por intermédio da Agência XXX. Solicitamos a justificativa detalhada negativa de qualquer uma das informações solicitadas acima e aí ele, muito legal, utilizou os precedentes que a gente recomenda no curso e o pedido está super estruturado do jeito que a gente formulou lá, o passo a passo, então que legal que funcionou e que facilitou para vocês. eu me parece que é um pedido muito abrangente, eu não sei qual é o tamanho da sua cidade, mas se ela não for muito pequena, você pedir o detalhamento de todos os serviços prestados pela agência em todos os anos envolveria uma quantidade de informações enormes e que não estariam numa coisa só, então precisaria detalhar um pouco melhor, por exemplo, você quer todos os contratos se bem que eu acho que você está se referindo a um contrato específico? Marcos, se quiser falar, mas... vou falar por aqui, não, é um contrato específico com uma única agência de publicidade, a que atende a prefeitura atualmente. Tá, beleza, não, então pode ser, tá ótimo, se você tiver um link da notícia em que eles anunciam essa contratação ou o resultado do edital ou alguma coisa do tipo pode facilitar, mas a princípio eu acho que está ok, sim. Eu só não entendi quando você colocou aqui nos anos 2017, 2018, 2019 e de janeiro a outubro de 2018, acho que isso estaria, seria de 2020, talvez? 2020, eu escrevi errado mesmo, acho que é dislexia aqui. Não, tranquilo, tranquilo. tá bem legal, acho que você vai, espero que você consiga esse acesso, você deveria conseguir, inclusive, na verdade, os contratos já deveriam estar de alguma forma no portal de transparência da sua cidade, não sei se não tem, mas se tiver, normalmente, não a íntegra do contrato, mas as informações mínimas estariam lá. vou fazer um comentário aqui, acho que é interessante, a cidade da Serra foi considerada pela CGU, eu vou postar o link no chat, a cidade mais transparente do Brasil, mas olhando o portal de transparência, tem que ter um certo conhecimento para entender o que está ali, então, assim, para o cidadão comum médio é meio que ainda é meio árido, mas, assim, eu acho que eu não consigo achar as coisas tão fáceis ainda, por isso que estou até fazendo esses cursos e tal. Então, assim, só um comentário, aí acho que dá a noção de outras cidades, como é que deve ser árido achando as informações nelas. Sim, com certeza. Olha, me parece que quem está aqui, de certa forma, acaba sendo um guerreiro da sua própria cidade, né, assim, e uma coisa que a gente faz um trabalho de formiguinha que parece que não leva a nada, mas depois você vai vendo as respostas das solicitações, das reclamações e, de fato, várias coisas que a gente aponta acabam sendo acatadas. Então, normalmente, nos portais da transparência ou no portal de dados abertos, você vai ter lá um botãozinho tipo um like ou dislike do Facebook ou algum reclame aqui, alguma chamada ali para você poder fazer sugestões. se não tiver, você pode ir na ouvidoria fazer uma sugestão ou uma reclamação ou até uma denúncia e, se for algo persistente ou que viola diretamente os preceitos que estão na legislação, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público e eles, de fato, respondem, viu, assim, às vezes você fala, ah, vou protocolar um negócio aqui, ninguém vai ver, eu tenho uma denúncia em relação a SEJUSP no Acre, que está rolando, já vai dar agora um ano e oito meses e todo, cada dois meses eu recebo lá uma nova informação, é que é lento, mas está subindo e está indo para algum lugar. No governo federal a gente tem essas respostas até bem rápidas, assim, você manda a sugestão, a reclamação, tipo, olha, esses três links estão quebrados ou esse botão não funciona, enfim, até sugestões de melhoria de experiência do usuário para o cidadão, você também pode enviar e até detalhar, assim, não sei qual que é a sua área, se for de uma área mais técnica, normalmente os servidores que atuam nesse setor e são todos de uma certa forma técnicos ou com alguma noção de programação, então você pode ser bastante, detalhar bastante o problema nesse caso. Legal. Vem cá, Maria Vitória, você tem algum caso que você lembre, assim, não fiquem sabendo que vocês tenham percebido que o órgão percebeu alguma brecha no pedido, vocês tenham, enfim, um pedido que tenha faltado um detalhezinho e o órgão aproveitou essa brecha para negar a informação, vocês têm algum, você lembra de algum caso desses? E o contrário também, assim, um pedido que vocês tenham conseguido depois de muita insistência, depois de recursos e, assim, meio que tendo deixado o órgão sem saída para dizer que não. Olha, sobre detalhezinho, isso normalmente acontece e até assim, olha, eu acho que eu tinha um pouco mais de esse feeling de, assim, ah, foi de propósito ou procuraram explorar essa brecha, agora tendo bem mais contato com os servidores e o pessoal que atua no balcão de trás, na verdade, eu acho que a maioria das vezes é porque é difícil mesmo, ou, por exemplo, o órgão, ele tem centenas de milhares de documentos produzidos, né? E ele vai buscar o que você pede por palavra-chave, normalmente, assim como nós fazemos num campo de busca ou com um control-F, né? É que eles não vão usar um control-F, mas um campo de busca de um sistema. E, às vezes, se o tópico que você está explorando não é uma coisa da atividade principal, o fim do órgão, ele pode não identificar que o conceito ou a palavra-chave que você usou não é a palavra-chave que aparece nos programas dele, então ele não vai encontrar nenhuma informação referente. Então, isso normalmente acontece comigo na área de educação. Eles acabam tendo um pouco de termos, termos mais técnicos. Assim, eu lembro um caso muito simples, foi aqui na Secretaria de Educação Estadual de São Paulo mesmo, que eu pedi o saldo de aulas não dadas do ano. E aí, primeiro que eu descobri, fui descobrindo o fundo do poço que é, né? Porque, na verdade, eles não têm nada copilando os dados das diretorias, então, eu tive que pedir para cada uma das 91 diretorias de ensino de São Paulo, cada uma mandando um arquivo por disciplina, por ano, por, tipo, oitava série, sétima série, ciências. E, assim, chegou uma hora que eu desisti, eu tenho ainda aí um monte, mas já passou, acho que vai passar dois anos, eu ainda não calculei o saldo de aulas não dadas. Mas eu imagino que esteja tudo estruturadinho, né? Esses arquivos, pelo menos. Não, assim, eles têm, realmente, você vê que parece que, assim, é uma professora que tem uma planilha e ela preenche aquela planilha, outra pessoa, preenche outra planilha e eles vão juntando, mas só a diretoria de ensino tem, a Secretaria de Educação não tem essas informações. Mas, mesmo assim, antes desse período, antes dessa etapa de eu descobrir isso, eu descobri que eles não chamam de aula não dada, eles não entendem o conceito de aula não dada, porque eles consideram que toda aula foi substituída. Então, ela não é... Eles... Até acho que tem uma questão legal, né? Se eles estivessem dizendo que eles não deram tantas aulas, eles não estariam cumprindo o currículo. Então, eles não dizem de forma alguma que a aula não foi dada, eles dizem que a aula foi substituída. Você tem que conseguir pedir o total de aulas que foram substituídas por qual, e aí tentar fazer o cálculo de quantas aulas que não foram substituídas. Mas é um pouco dessa terminologia, por isso que a gente dá a ideia de você procurar no próprio órgão a temática e pegar algum link, porque daí você usa o vocabulário que o órgão usa para endereçar aquela questão, sabe? Estou tentando pensar um outro exemplo. Um exemplo que dependeu de muita batalha. Olha, foram esses... Assim, o que mais me marcou, acho que porque foi muito repetitivo, porque a gente fez isso para 27 unidades da federação, para oito órgãos de cada unidade da federação, e para dois projetos a níveis nacionais em nível seguido. Então, se você fizer 27 vezes oito... Foram, tipo, mil pedidos de acesso à informação para esses dois projetos. E para a gente conseguir os dados de prática... Os dados não, para a gente conseguir resposta das 26, 27 unidades federativas, foram seis meses fazendo o primeiro pedido e a Prunada tem, sei lá, dez estados que simplesmente não respondem o pedido. Aí você tem que... Aí a gente fez uma segunda leva protocolando um novo pedido, referenciando aquele pedido, falando, olha, um mês atrás eu pedi isso, você não me respondeu, por favor, reitero aqui o pedido. Aí, desses dez, cinco mandaram, aí você começa de novo, pega aqueles cinco que não mandaram e começa a... Na verdade, eu estou falando cinco, mas era sempre uns 17 que tinha que pegar e ligar na mão para o corredor geral ou para... Em alguns estados é o ouvidor que acaba sendo o chefe maior. Então, em alguns estados corredor, outros estados ouvidor. Em outros estados, onde a gente percebia que a corredoria não tinha muita influência sobre os órgãos, então, assim, você percebia que a corredora ou ouvidor estava super tentando, tipo, olha, eu sei, já cobrei, já tentei, já liguei, já mandei e-mail e você via que os órgãos não respondiam, a gente acabava pedindo para o corredor ou para o ouvidor o número de telefone do setor responsável da Secretaria de Segurança Pública por acesso à informação, por exemplo, e aí ligava direto na Secretaria de Acesso de Segurança Pública e pedia para falar com o CUC técnico e aí explicava para o técnico que a gente precisava e tal. Então, assim, a Fiquem Sabendo hoje trabalha muito mais com o governo federal e com os SICs do Judiciário, Legislativo a nível federal, mas eu, na minha experiência toda com estados e municípios, sempre o contato direto por telefone é o que mais funciona. Acho que essa dica é bem legal, né? porque a gente às vezes fica muito preso no processo, né? Que é importante a gente seguir o recurso e tal do processo realmente legal da coisa, mas no final das contas o tete-a-tete é o que vai funcionar, né? O contato pessoal mesmo é o que vai realmente fazer aquele dado ser liberado de uma vez por toda. Legal. O Luciano está compartilhando aqui no chat que ele como servidor, né? Ele trabalha em uma universidade ele está confirmando, né? Isso que você está falando, né? Que às vezes não é má fé do servidor, não é má vontade do servidor é que realmente é muito difícil às vezes juntar esses dados todos, né? Eu tive ano passado no evento da CGU inclusive também sobre transparência e que era um evento para treinamento de servidores, né? Que fazem atendimento de LAI e foi o meu contato mais amplo, assim com um grande número de servidores eu tive a mesma impressão também, assim eles em sua maioria muito angustiados por realmente às vezes não conseguirem responder os pedidos, né? Então às vezes do lado de cá do balcão a gente acha que é a gente xinga o sujeito do outro lado mas na verdade ele também está às vezes atado, né? e sem conseguir fazer o que o que poderia Disputando horas de TI acho que o Luciano pode confirmar aí acho que o cigarro do serviço público é horas de TI disponível, né? Assim, eu sei que a própria CGU fica brigando lá dentro para horas de TI para o serviço que eles querem melhorar para o cidadão, né? Então, assim ele confirmou que sim horas de TI é a troca você foi no Rede SIC? Não, fui num evento foi em dois um que teve no Rio no BNDES que foi nacional e um regional que foi aqui em Recife meu contato foi num evento da CGU lá em Brasília meu primeiro contato é que foi eu fui apresentar um caso também de Lai que nem virou matéria foi um caso de Lai que eu recorri de uma multa que eu tomei embora eu seja um ótimo motorista eu tomei uma multa e eu usei Lai para recorrer da multa enfim isso virou no fim das contas o pedido de Lai deu origem a uma fiz uma representação do Ministério Público Federal por problemas no radar que me multou enfim gerou uma série de consequências e aí eles me pediram para eu apresentar isso pois é e aí até hoje eu tenho que ouvir que minha editora-chefe aqui do jornal que eu não transformei isso em matéria nunca eu acabei eu estava tão obcecado por conseguir recorrer que eu fui usando e conseguindo a informação eu falei nossa agora vou entrar no MPF em vez de pensar nossa vou escrever uma matéria não vou entrar no MPF com a representação enfim mas foi um pouco para contar essa história que eu fui lá e me convidaram para lá sim sim é o Marcos Sacramento escreveu tenho uma dúvida aqui um pedido sobre o consumo de combustível por deputados estaduais deve ser feito de forma única para a Assembleia Legislativa ou devem ser feitos pedidos direcionados aos gabinetes dos parlamentares a Assembleia Legislativa essas informações eles assim gente quando eu falo eles deveriam eu sei a realidade diversa dos 5 mil municípios mas assim teoricamente toda Assembleia Legislativa deveria ter o controle geral de gastos tanto por serviços quanto por deputados então você poderia pedir outras informações também você só deveria ter que recorrer diretamente ao gabinete do parlamentar se for alguma explicação sobre um gasto por exemplo ou um detalhamento de cartão corporativo ou algum detalhamento de gasto mais específico mas assim normalmente as Assembleias tem algum tipo de site de controle que teriam esses dados mais básicos já disponíveis né eu não sei eu estou tem alguém da Paraíba aqui não não é porque tem uma organização de lá que faz uma compilação legal de dados assim mas é o que eu diria pode fazer o pedido único se não vier aí pode mandar um e-mail para a gente vamos ver o que eles responderam é Marca eu não sei se você usou isso como um exemplo genérico mas eu acho que deve ser no Espírito Santo acredito que a Assembleia do Espírito Santo deva ter alguma coisa nesse sentido já ah foi algo mais genérico assim ah tá não no Espírito Santo certo sim sim deve ter sim com certeza eu tenho a Larissa pode falar não ela perguntou aqui alguma dica de como colocar na rotina os pedidos de lá e tira um dia para fazer isso olha eu acho que assim cada um adota a estratégia que vai fazer mais sentido mas normalmente o pessoal da Fiquem Sabendo faz na hora o que tem de ideia sabe então essa coisa normalmente de você protelar o pedido você nunca faz esse pedido porque acaba que três dias depois que você escreveu aquela ideia de pedido aquilo já não é mais uma prioridade ou uma coisa que faça sentido para você você tem mil outras prioridades então vai ficar para depois aí você faz todos juntos daqui a duas semanas no fim de semana e vai passando e a real é que enquanto você está fazendo outras coisas esse pedido estaria rodando sabe então é teve uma ideia está no o Léo sempre fala o Léo o fundador da Fiquem Sabendo ele começou tudo fazendo pedido de acesso no ônibus tanto que as pautas do começo do Fiquem Sabendo são sobre ônibus rota de ônibus atraso de ônibus as dez melhores linhas as dez piores linhas tem umas pautas assim gente que acho que para quem cobre local que você pode inclusive refazer todo mês sabe então as companhias de ônibus normalmente nos contratos são obrigadas a até um canal de reclamação e reportar essas informações né para para a Secretaria de Transporte e aí você pede a quantidade de reclamações que teve por linha ou por por trem ou quer que seja que tenha na sua cidade e aí você faz uma pauta de serviços sobre as dez piores ou as dez reclamações mais recorrentes a mesma coisa sobre os dez bairros com mais assalto as dez ruas com mais assalto e normalmente essas coisas dão muito SEO assim eu fiquei sabendo a gente tem já agora tipo quatro anos de pautas bem mais relevantes e a pauta que ainda mais dá clique é o número de ruas com mais assalto que o Léo fez lá quando fundou o site então deixa eu ver mas então a rotina de pedidos é fazer na hora entrar no site e fazer direto o seu pedido ou então uma coisa que eu faço muito é mandar um e-mail para mim mesma programado para me mandar quando eu sei que eu vou poder ter tempo de fazer pedido então tipo eu sei que quarta de manhã é um dia que eu não tenho reunião e que não tem matéria para entregar então eu tenho uma ideia de pedido eu entro no meu e-mail e escrevo o pedido e coloco no Google tipo schedule marcar para mandar quarta-feira oito da manhã daí eu recebo o meu próprio pedido então não sei se isso facilita tem um plano eu fiquei curioso saber Maria Vitória como você fez com os mil pedidos que vocês fizeram desse projeto para ficar monitorando e sabendo em que estágio está cada um e a quem vocês já recorreram não recorreram como é que vocês fizeram esse monitoramento eu recorrei muito tempo foi bem inspirador e ainda porque a gente não teve uma organização central no começo então perdeu-se os protocolos no começo foi um parto assim para organizar mas depois que organizou a gente tinha duas planilhas com quatro abas cada uma e tipo mil células assim com cada protocolo e às vezes assim para o Paraná para assim Paraná Secretaria de Segurança Pública eu fiz três protocolos aí eu tinha que botar os três protocolos e ir atrás então realmente foi foi bem difícil foi bem 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 difícil mas saiu tem uma mensagem aqui tenho plano de fazer um pedido e depois entrevistar os dados em busca de algo fora dos padrões eu particularmente faria um modelinho template assim como advogado faz com contrato ou um formulário pdf editável e manteria sempre a mão sim o Luciano deu essa ideia eu acho ótima inclusive vocês podem copiar os precedentes ou as estruturazinhas que eu dei lá nos slides para vocês e deixar isso tudo no Google Docs e aí você vai sempre copia já o oi prezados e final dados abertos eu sei se já tem esse modelinho só para atualizar eu acho legal esse seu depoimento Maria Vitória porque muita gente aqui às vezes acha que iniciativas como eu fiquem sabendo que tem enfim já tem repercussão nacional enfim já estão bem conhecidos a coisa acontece de maneira muito organizada mas é muito suor para para vocês fazerem todos esses pedidos e muita coisa às vezes feita na unha mesmo e às vezes a gente acaba deixando de fazer porque poxa vou ter que fazer na unha não esse pessoal deve fazer isso de alguma maneira mais lógica e aí eu não vou fazer porque na verdade é isso é muito trabalho de formiga mesmo como você falou várias planilhas abas abertas eu também acho isso mas sim assim a gente descobriu depois o tamanho do problema que a gente tinha se enfiado com esses dois levantamentos mas né porque por exemplo o fórum de informações públicas que faz isso para a segurança pública né eles tem aí um orçamento de milhões para fazer esse levantamento e eles mandam pessoas fisicamente aos órgãos públicos para conversar e bater o detalhe do dado e a metodologia e o dicionário então dá muito trabalho mas sim é muito é isso assim acho que é muito na unha uma outra organização acho que todas essas organizações é algum doido pirado que vira várias noites né então Brasil IO o Serenata de Amor o Dado Jus BR é sempre alguém muito louco que insiste enfim e pega aquele negócio para criar né tem aqui o Luciano deu a dica do Google agenda teu tarefa né que também serve como você mandar o pedido para você mesmo mas de novo gente acho que se você vai ter o tempo de entrar no seu e-mail e mandar um negócio e agendar essa tarefa é mais fácil você escrever SIC Serra Negra sei lá o que e entrar e já protocular o pedido direto lá né não sei acho que eu avisei no por exemplo que os cadastros normalmente eles tem alguns itens a mais mas o obrigatório mesmo é o seu nome o e-mail e passa para frente já vai direto para a redação do pedido Bom Maria Vitória a Marília antes no começo do nosso papo ela estava comentando que lá no Rio Grande do Sul por exemplo o sistema pede que você coloque o RG não é isso Marília? E aí que isso às vezes pode intimidar né enfim você pode falar um pouco sobre isso assim isso a lei permite né que se peça um documento como é que funciona isso como é que está isso hoje? Eu lembro que o RJ era chato o RS era meio chatinho para acessar mas para você fazer um pedido de acesso a informação você tem que colocar um CPF ou um CNPJ normalmente né eu não sei se a opção por RG acaba intimidando mais do que um CPF que é uma coisa que a gente dá na farmácia mas eu acho que na prática é a mesma é a mesma situação né não sei o que vocês acham é eu acho que até conversei com o Bruno na época né para ver se de fato era era permitido ou não né e pelo que eu lembro pelo que eu lembro era sim é mais uma questão de intimidar mesmo tipo ah eu tenho que anexar um documento né eu tenho que colocar o meu documento no scanner e aí mandar um JPEG você tem que mandar o PDF isso não é não é só colocar o número é escanear para mostrar que é tu mesmo que está ali fazendo fazendo pedido né é mais mais por isso acabei acabei escaneando né foi não que eles façam alguma coisa com essa informação mas eu acho que de certa forma intimida porque a pessoa pensa bom vou ter mais espaço para fazer o que será que eles querem com isso né talvez a ideia que me surge aqui é você fazer um pedido de acesso à informação perguntando como eles armazenam esses documentos quais são as medidas para anonimização e segurança desses dados aonde esses dados estão sendo armazenados quem tem acesso e blá 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 e tentar pegar um pouco por aí sabe porque eles acho que eles no limite eles podem fazer isso mas acaba que isso só atrapalha né só acaba diminuindo o acesso para as pessoas acho que talvez o caminho melhor também seria você tentar fazer uma amizade na 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 corrigedoria na controladoria corrigedoria na controladoria do estado por exemplo o pessoal de Goiás é super afim de mudar qualquer coisa que possa ajudar sabe então eles até mandaram o decreto a proposta de decreto para a nova lei deles para a gente ver dicas do que podia ajudar e tal então se você pegar um gestor com boa vontade você explicando para ele isso normalmente os caras que estão nessas funções tem tem interesse sabe tem eles gostam de transparência e tem interesse em ajudar então normalmente assim porque o o controlador o o sucesso da do trabalho dele vai com a transparência né quem tem algum certo tipo de conflito de interesses por autoproteção institucional são os próprios órgãos que estão sendo questionados né eles que poderiam ter aí uma tentativa de barrar a informação eu acho que é só um sistema mal construído assim eu vi nesse evento da CGU que eu fui era um evento nacional da CGU Rede SIC que eles fazem todo ano e vem as pessoas da área de acesso a informação e um uma das oficinas nos três nos dois dias era introdução a lei de acesso a informação e eu fiquei tipo gente oi como assim então é e eu vi pelas conversas então por exemplo teve uma um pessoal a gente deu numa newsletter que a UFMT tinha colocado sob sigilo todas as pesquisas acadêmicas realizadas na universidade ou por alunos da universidade e a gente deu isso tal falando um puto absurdo não sei o que e aí eu tava na sala numa palestra dessas de introdução a algum ponto da lei e a gestora do SIC da UFMT começou a contar falou ah então teve e ainda falou meio mal assim né tipo teve um jornalista de São Paulo que falou não sei o que do sigilo e aí ela tava explicando que na verdade ela não sabia o que fazer com aquilo a área jurídica não respondeu então por segurança ela botou tudo em sigilo porque se não se fosse pra estar em sigilo e ela abrisse ela ia ter um problema sério ela não sabia o que fazer eles não sabem muitas vezes o que o que eles podem ou não podem fazer então talvez alguém achou que precisava tirar o print do documento pra cumprir um requisito legal colocou isso lá no início do sistema e ninguém mais questionou isso sabe às vezes é uma coisa muito amadora é o Luciano aqui tá dizendo que uma oficina dessa é justa quando você pensa nos servidores que estão mexendo com isso podem ter sido reposicionados na função ou não foram devidamente treinados agora assim o que é um pouco surpreendente também é que a gente esteja ainda nesse ponto dez anos depois quase dez anos depois da LAI já ter sido então assim a gente compreende o lado do servidor a gente vê isso quando a gente tem oportunidade de conversar com eles e entende isso mas dez anos não foi suficiente pra preparar o sistema e preparar os servidores pra saberem o que fazer quando chegam os pedidos eu acho que é uma questão gente é diga é que a CGU já demandou pro próximo sistema então vamos começar do zero porque agora não é mais o ECIC agora é o Fala BR então os servidores vão ter que começar de novo todo esse processo de treinamento que acabou nunca se estendendo pelo Brasil da forma como deveria ter sido feito bom gente o papo está ótimo realmente mas chegamos ao fim do tempo aqui que a gente combinou de uma hora de aula eu quero agradecer Maria Vitória pelo pelo módulo acho que foi um módulo muito legal assim é o módulo que encerra o nosso curso então foram depois de quatro semanas né temáticas aí do pessoal passeando em dados de várias áreas e também mergulhando em algumas técnicas mais hard assim de trabalho com planilha com código com SQL o seu módulo veio sacramentar e é um curso que espero que tenha sido proveitoso para todos então com o pessoal já sabendo que tipo de dado precisa ter para trabalhar a ideia de fechar com live foi essa o pessoal já sabendo como esse dado tem que estar pronto para conseguir trabalhar com ele poder saber melhor também fazer os pedidos então acho que as suas aulas foram excelentes nesse sentido quero te agradecer por aceitar o convite a você o pessoal da Fiquem Sabendo então obrigado né e legal pessoal não esqueçam foi nossa última aula ao vivo mas na sexta-feira agora com o curso finalizado a gente encerra com o debate para quem está fazendo essa batalha do jornalismo de dados local no interior ou mesmo em capitais eu acho que vai ser um debate bem legal muito inspirador a gente convidou três iniciativas aí que estão fazendo a diferença em suas regiões então tem o pessoal da painel jornalismo que é do interior de São Paulo tem a agência Tatu que é de Alagoas e tem o Data Lab que trabalha com dados de periferia no Rio de Janeiro então são todas iniciativas que trabalham com dados locais para transformar as suas realidades que eu acho que é um pouco que todos nós aqui almejamos de alguma maneira e esperamos que seja um debate legal vai ser mediado pela Natália Mazotti que é a cofundadora da escola de dados e está pesquisando o jornalismo local bastante ultimamente acabou de voltar de uma fellowship em Stanford da JSK então enfim é o grande encerramento do nosso curso tá certo? Então boa noite a todos Maria Vitória obrigado obrigado a todos pelo tempo quem participou aqui do debate obrigado boa noite gente e Marcos sobre criar um grupo acho que a gente pode continuar esse papo lá no chat fiquem à vontade para a gente fazer esse grupo é isso a sala é sempre a mesma na sexta-feira 19 horas boa noite pessoal tchau tchau boa noite tchau 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 tchau